Salve galera do YouTube, beleza? Gabs Drake aqui pra mais um vídeo e hoje tamo aqui com o Telechefus aqui O final de onde a gente tava Na última parte a gente teve um confronto aqui com os caras aqui Os malucos aqui que quase matam a gente aqui Quase matam o Joel, né? Vou dar uma olhada pra cá Tá vendo algo? As coisas aqui, os recursos Vou pegar aqui umas peças Nada Se eu puder tá deixando seu like aí vai ajudar demais, viu? Compartilhar o vídeo aí com a galera que gosta de gameplay, beleza? Vai ajudar bastante, viu galera? É nóis Ele tá brisado, né? Tenta Tá, consegui, 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 consegui Aqui agora Eita Eita Merda Oxe, podia Pegar isso aqui Bomba de fumaça Bomba de fumaça Chegar através da fumaça E não Atiram Um alvo Não consegue ver Use para escapar Quando estiver sobrecarregado Ou corra para dentro Enquanto os inimigos Estiverem atordoados Gostei, gostei disso aqui Retado, velho Os caras aqui Não perdoou não, viu? Os bichos psicopatas da poxa Dior é dojo mesmo É o para chegar aqui Ah, isso aqui É o coisa aqui dos caras que eles pegaram Bora sair aqui Ah Sabia o que? Sobre a armadilha? Testigo dos dois lados Dá uma olhada aqui Então, você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Pense o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo, dormiam? Dormia, é Tá certo Kit médico melhorado Agora é só Deixa eu ver Tem mais alguma coisa aqui Para eu Montar isso aqui Pronto, agora sim Estou bem armado aqui Deixa eu ver Tem alguma coisa por cá Opa Os arco e flecha Já está cheio A mesa de montagem aqui Deixa eu ver o que tem para a gente aqui Arma longa É né, velho Bora Botar um codre aqui, né? Na próxima agora Eu vou ver a arma que eu vou usar aí agora Já era Agora está melhor Agora Pô, merda Fiz merda aqui Agora sim Vou trocar essa dose aqui Vou botar por enquanto só isso aqui Só Acho que agora já dá para ir Bora, Joel Tirada a lanterna Acho que esses caras não estavam infectados Não importa Vamos continuar Ok Lá está a ponte É a nossa saída Ali, devagar Me espera Que? Eu estou bem aqui Que tal se eu for na frente? E se fala baixo? Ok Pegar aqui a pílula Eu estou assobiando Meu Deus Que coisa para você me deixar louco Que legal E eu aqui no céu subi O que aconteceu aqui? Tá merda Abaixa muito o tiro É os cara Já sabe Qualquer coisa Mete logo o arco aqui logo Não sei porque está mostrando tutorial Sendo que eu sei usar Tá na mira Deixa eu ver Tem aquele para lá Vou deixar o cara me ver aqui Puxa Filha da puta Toma Ai, 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 ai Aqui, ó Toma Porra Cara Vamos ter calma Muita calma Tá aqui a minha calma Droga Pô, não vai dar para pegar a flecha não Os cara me tirou metade da minha vida, pô Ainda quer calma Brincadeira um negócio desse Bora, 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 bora Pra onde agora? Como é que a gente sobe aqui? Ah, aqui Cadê a Ellen? Ela está aí E minha feta Não vai subir não? É o que? Parece que essa ponte está longe Corretado O bicho spawnou do... Bicho spawnou do meu lado, velho O bicho spawnou do meu lado É, Nauridog Essa aqui Essa aqui foi longe, velho Deixa eu ver Tem três caras pra cá Obrigado É, eu tenho um plano Bora ver se ele vai funcionar Merda, tem mais cara pra lá, velho Aí me lascou Esse cara agora eu vou ouvir que nem Dojo Agora fudeu Vacilou, trouxa Tem que usar aqui o rifle Cadê o cara? Cadê o cara? Olha o maluco ali Bora migrar pra 12 Esse fiode Ah, Joel Garra o cara, Joel Valeu, Ellie Vai Atira lá, seu amigo Isso é louco Atirou no seu brother, cara Aí morreu Oh, vai Tô lascado Onde é que você está? Ah, lascou Pega em mim não De uma égua Ai Corre, Joel Não, onde eu Agora, lascou eu Agora, lascou Cadê o cara? Para, Joel Segura, segura Agora lascou Eu pensava que isso aqui era para eu correr, os cara não me vê Nossa, Joel Agora eu estou ferrado Olha o refém Você vai atirar? Agora lascou de vez Vai, atira e corre Lasquei Agora eu me lasquei Corre de olho Ah, velho Filho de uma égua Ah Treino a colmeia Os cara Eu estou duro, velho, não sei o que está acontecendo comigo, cara A munição acaba Poxa Poxa Joel Gente, a sua esquerda Aqui Ai Ai, merda Ah, os cara seco, pô Aí também Molequeira É Idiota A droga Valeu, valeu, ele Valeu, ai, ai Ai Bate, bate, ele Bate, bate, ele Eu vou atender você Eu vou atender você Não, velho, taca isso aí, não Ai Corre 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 pra cá, Joe Isso, ui, quase Desce, 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 desce Desce que o negócio está bom, não Isso aqui é o que? Lista de verificação de candidato Dá pra ler agora, não Nossa, aqui tá tenso Esse cara tá me procurando ali Mas isso aqui, né, tudo que eu tenho Quatro balas Os cara tá tudo lá em cima Aqui vem uns recursos massa aqui, velho Aqui tá tenso Tô miado Tô miado Merda, merda O cara vem pra cá Ele vai ver o dedo O cara vem pra cá e já vai ver o dedo Eu vou atender você Ai merda Esqueci desse maluco Eu vou atender você Toma 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 Até que fim acabou. Valeu, valeu. Tá precisando disso aqui. Chegar meu controle tá vermelho. Olha a luzinha dele. Vou dar uma recarregar aqui né. Você tem que ser louco pra enfocar soldados. As pessoas bem desesperadas fazem qualquer coisa. E as pessoas que te revocaram? Acredito que sim. Vamos ver pra onde isso vai. Chegar pra cá com certeza né. Cuidado ao descer. Pra baixo. Vai, vai, vai. Ah, é brincadeira o negócio desse pai. Rápido, quase nada. Bom, vamos sair daqui. Tudo bem. Acho que não nos viram. Ai cês me quebram. Essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu acho. Vamos continuar, vem. Daqui eu já tô vendo uma talba já. Espera aqui. Vamos ver no que dá. Esses caras aí sem nada. Inferno. O que tá fazendo com... O que tá com isso? Esse tijolo. Sobe. Vamos passar pelo hotel. Ok. Meu Deus. O tijolo tá atravessando a mão dela velho. Meu Deus. Pera aí. Sobe aí vai. Enquanto isso... Vou ver se tem alguma coisa pra cá. Bota a prancha como eles colocaram. É, bota a prancha aí. Acho que vou aqui por dentro aqui. Vou dar uma explorada aqui. Ah, isso é fácil. Vou pegar aqui uns recursos em massa. Você ia a muitas cafeterias? É, sempre. E o que você comprava? Só, só café. Cafeteria é comprar café, né? Dá uma olhada aqui. Aqui é fechado, como sempre. Mais um negócio do instalador aqui. Vou pegar aqui mais recursos. O que é isso aqui? Vai ser hoje à noite. Vamos tomar o posto de controle leste. Escondi alguns suprimentos extra nos apartamentos. Regal. Está marcado com um X vermelho. Legal, legal. X vermelho. Agora aqui. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O que vai acontecer? Nossa. Isso é chique. Dá uma olhada para cá. Antes de acontecer o que vai tomar? Nada para fazer. Não, está muito alto. Vamos ver o que encontramos. É, eu encontrei um cofre aqui. Combinação necessária. Então, bora ver então. Dá uma olhada para cá. Nada aqui. É, aqui para subir aqui. Deixa eu... Olha o tamanho do rato doido. Tá bom então. É, galera. É só esse vídeo mesmo que eu estou finalizando hoje. É, logo logo eu trago mais aí de Telecha Fuzz. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou trazer uns vídeos mais grandes. Então, é isso galera. É nóis. Valeu. Falou.